Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Esta reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, essa será a sua realidade enquanto não se livrar desse autoconceito. Lembre-se que essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando virem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa, que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora vamos começar. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 8. Estou cheio de gratidão e alegria, e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 8. Eu consegui segurança financeira em minha vida, sou grato e muito feliz por isso. 8. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito doce por ser próspero. 9. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. No meu dia-a-dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sumérias. 4. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 2. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Sim, tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Mais agradeço. 2. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. 7. Minha conta bancária cresce diariamente. 7. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha dão. 10. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 11. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 11. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 12. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 12. Eu irradio sucesso e prosperidade. 13. Tudo flui e guarda até mim. 14. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 15. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de fontes inesperadas. 15. 15. Estou cheio de gratidão e alegria. 16. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 16. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 17. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. 18. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 18. 19. Requeza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 19. No dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 20. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas brinquedas. 20. 20. 22. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-os. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Quatro. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-os. Eu tenho muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prospero em mim. Tudo voe até minhas bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. Quarto. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato com a vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Dois. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo. Até. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço. Quarto. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Sente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sente. No meu dia a dia eu expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui na terra. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Dois. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou muito mais agradeço. Dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por mim. Dois. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia-a-dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha idade. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os grato. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Sim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando-os a agir. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou muito mais agradeço. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grátis. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os grátis. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até o zero. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grátis diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os atos. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por ti. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os atos. Quatro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sete. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Quatro. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar com você. Eu agradeço diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui e sempre. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superiores. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais são motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu agradeço diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Se riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz para mim. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crento. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. E muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até sempre. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Se diariamente, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Dois. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais o dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Zero. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os grato. Um. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sete. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Se tiver realmente, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Se tiver muito feliz por isso. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prospero em mim. Tudo flui para até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu erradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito doze por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Doze. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Oito. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Sim, tudo. Dois. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço. Dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. E ter uma abundância de dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. O meu dia a dia expressa os sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu agradeço diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade, ajudando os atos. Dois. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu agradeço diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os caros. Quatro. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Quatro. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar gratos. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até minhas bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Dois. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato e diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Dois. Zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, quatro. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por ter seu sucesso. Ele eter a vida em sua vida. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. O meu dia a dia expressa os sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. E ter uma abundância de energia em seu sorprendimento. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas suprêmeas. Dois. Zero. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito doido por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sonhadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os atos. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. E ter uma abundância de dinheiro e ter uma abundância de dinheiro. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha dão. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me a ganhar. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muitos me diz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas imagens. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato e diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu me irradio o sucesso e prospero em mim. Tudo foi até a bênção. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos que eu tenho em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os gratos. Quarto. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui em dança e bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais recebido. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais soube motivos para estar lá. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais soube motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Quarto, feliz por isso. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Sete, o dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos que estão na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre o quarto. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre o quarto. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Se riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e o dinheiro está fluindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crento. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superiores. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui a sempre. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. Dois, zero, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Se diariamente, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio o sucesso em prosperidade. Tudo flui. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio o sucesso em prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobrevendas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5 O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio o sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim avalanche de confiança. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui para a tempo. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os raros. Eu irradio sucessos e prosperidade. Tudo flui até a minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas tiras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Quanto mais agradeço, quatro, quatro, quatro. Mediço diavelmente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Dois, zero. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo, toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por tindo erradia o sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas supermílias. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. Quarto, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito doce por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorrisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorrisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me. Sete, quatro, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muitos me dizem por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas imagens. Quatro, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato e diariamente. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi até bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por ti. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim a valência de abundância. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Por isso, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim a valanças de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superfílias. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais recebido, mais recebido. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superfílias. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais recebido motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui na tendência. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superfílias. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até bênçãos na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. E ter uma abundância serente e melhorar. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos que estão na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos que estão na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Por isso, eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou muito mais agradeço. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Estou bem com a vida. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Se a riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e o dinheiro está fluindo para mim. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu agradeço, mais agradeço, mais agradeço, mais agradeço. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas horas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 4. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. 5. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 7. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Minha conta bancária cresce diariamente. 9. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. 10. Sou grato e muito feliz por isso. 11. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão. 11. Não, por toda abundância e bênçãos na minha vida. 11. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. 11. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 12. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 13. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 14. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 15. Eu irradio sucesso. 15. Eu irradio sucesso e prosperidade de gratidão. 16. Tudo flui até mim. 17. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 18. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 18. Estou cheio de gratidão e alegria. 19. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 20. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 20. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Eu irradio sucesso. 21. Minha conta bancária cresce diariamente. 21. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 22. Riqueza entra em minha vida diariamente. 22. Sou grato e muito feliz por isso. 22. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 23. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 23. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 24. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 24. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 25. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 26. Eu irradio sucesso e prosperidade. 27. Quando tudo flui até mim. 27. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 27. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 28. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 28. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu irradio sucesso. 30. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 30. Riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 31. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 31. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 32. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 32. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 33. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 34. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 35. Eu irradio sucesso e prosperidade. 36. Tudo flui até mim. 36. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 37. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 37. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 37. Eu consegui segurança financeira em minha vida, sou grato e muito feliz por isso. 38. Minha conta bancária cresce diariamente. 38. Sou grato e muito doido por ser próspero. 39. Riqueza entra em minha vida diariamente. 39. Sou grato e muito feliz por isso. 40. O dinheiro está pronto para mim em avalanches de abundância. 40. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 41. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas mulheres. 41. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 41. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 42. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 42. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 42. Eu irradio sucesso e prosperidade. 43. Tudo flui até mim. 44. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 45. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 45. Quanto mais agradeço, mais. 46. Estou cheio de gratidão e alegria. 47. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 47. Estou bem com a vida, mas eu consegui segurança financeira em minha vida. 48. Sou grato e muito feliz por isso. 48. Eu irradio sucesso. 49. Minha conta bancária cresce diariamente. 49. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. 49. Sua riqueza entra em minha vida diariamente. 50. Sou grato e muito feliz por isso. 50. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 51. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 51. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 51. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 52. Eu amo partilhar toda a minha vida. 53. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os carros. 52. Eu irradio sucesso e prosperidade. 53. Tudo flui até mim. 54. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 55. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 55. Mas estou cheio de gratidão e alegria. 55. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 55. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 56. Minha conta bancária cresce diariamente. 56. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 56. Riqueza entra em minha vida diariamente. 57. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 57. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 58. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 58. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 59. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 59. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 60. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os carros. 60. Eu irradio sucesso e prosperidade. 61. Tudo flui até mim. 62. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 63. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 64. Estou cheio de gratidão e alegria. 64. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 64. Estou bem com a vida. 65. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 65. Sou grato e muito feliz por isso. 66. Minha conta bancária cresce diariamente. 65. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 66. Riqueza entra em minha vida diariamente. 66. Sou grato e muito feliz por isso. 66. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 67. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas mentiras. 67. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 68. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 68. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 69. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 69. Eu irradio sucesso e prosperidade. 69. Tudo foi até a bênção na minha vida. 69. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 69. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 69. Estou cheio de gratidão e alegria. 69. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 70. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 70. Sou grato e muito feliz por isso. 70. Eu irradio sucesso e prosperidade. 71. Minha conta bancária cresce diariamente. 71. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 71. Riqueza entra em minha vida diariamente. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 71. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 72. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 71. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 72. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato com a vida. 72. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 72. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o grato. 72. Eu irradio sucesso e prosperidade. 73. Tudo foi até mim. 73. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 74. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 74. Quanto mais agradeço, 4. Mais um. 75. Estou cheio de gratidão e alegria. 75. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 76. Estou bem com a vida. 76. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 77. Sou grato e muito feliz por ter um sucesso. 77. Minha conta bancária cresce diariamente. 78. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 77. Riqueza entra em minha vida diariamente. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 78. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 79. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas oportunidades. 80. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos na minha vida. 80. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 80. Eu irradio sucesso e prosperidade. 80. Tudo flui na tendência. 81. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 81. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 81. Estou cheio de gratidão e alegria. 81. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 81. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 81. Sou grato e muito feliz por isso. 81. Eu irradio sucesso. 82. Minha conta bancária cresce diariamente. 82. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 82. Riqueza entra em minha vida diariamente. 82. Sou grato e muito feliz por isso. 82. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 82. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. 84. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 84. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 82. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 82. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 83. Eu irradio sucesso e prosperidade. 84. Tudo flui até agora. 85. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 85. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 86. Mas estou cheio de gratidão e alegria. 86. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 87. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 87. Sou grato e muito feliz por mim. 87. Minha conta bancária cresce diariamente. 87. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 87. Riqueza entra em minha vida diariamente. 88. Sou grato e muito feliz por isso. 88. Sim. 88. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos. 89. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 89. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos de minha vida. 89. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 89. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 89. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 89. Eu irradio sucesso e prosperidade. 90. Tudo flui até mim. 90. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 91. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 91. Estou cheio de gratidão e alegria. 91. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 91. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 92. Sou grato e muito feliz por isso. 91. Eu irradio sucesso. 92. Minha conta bancária cresce diariamente. 93. Sou grato e muito feliz por isso. 93. Riqueza entra em minha vida diariamente. 92. Sou grato e muito feliz por isso. 93. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 94. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 95. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 93. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 94. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 95. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 95. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando-nos a abrir. 96. Eu irradio sucesso e prosperidade. 96. Tudo flui até mim. 96. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 96. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 96. Estou cheio de gratidão e alegria. 97. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 97. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 97. Sou grato e muito feliz por isso. 97. Eu irradio sucesso. 97. Minha conta bancária cresce diariamente. 97. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 97. Riqueza entra em minha vida diariamente. 97. Sou grato e muito feliz por isso. 98. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 98. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 98. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 98. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar crescendo. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 99. Eu irradio sucesso e prosperidade. 99. Tudo foi na tempestade. 99. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. 100. Quanto mais agradeço, mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por ti. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando-os. 100. E muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 4. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais eu estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas horas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos que estão na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede de novas e maravilhosas sobre quatro. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos que estão na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar crescendo. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Do meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais são motivos para estar com ela. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso sempre. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas por quatro. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui diariamente. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Quando tudo flui em bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero. 100. E ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito doce por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sumérias. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha vida. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O meu dia-a-dia expressa os sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os dados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui com a bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os caros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Muito mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas vidas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo voe até bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo foi até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por ti. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os dados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mesmo. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia-a-dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas momentos. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. E ter uma abundância de dinheiro. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crescendo. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucessos e prosperidade. 100. Tudo flui até o zero. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por ti. 100. Eu irradio o sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ti. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais serve motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas horas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Sim, estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Do meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais são motivos para estar com ela. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas horas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Quatro. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos. 100. Estou na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. E muito feliz por isso. 100. Eu irradio o sucesso e prospero em mim. 100. Tudo flui até agora. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade quando tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito doce por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu amo para mim avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sonhens. 100. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia-a-dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas superiores. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui em guardas e bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Quando eu irradio sucesso e faço prefeitamente. 75. Eu irradio para mim em Munen tellgo e acho que perder. 70. Minha conta bancária cresce diariamente. 77. Minha conta bancária cresce diariamente. por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas tiras. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar gratos. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu irradio sucesso e prospero em mim. Tudo foi até o zero na minha vida. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco, no meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Quarto, a cada instante a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Quarto, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Quarto, dois, zero. Eu irradio o sucesso e prosperidade de ti. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Cinco, o dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço. Quarto, mais gostoso. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Cinco, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por ti. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os dados. Quarto, eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Quanto mais agradeço, mais... Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio o sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Dois, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Muito bem, eu liso por isso. Eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha educação. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. Dois, eu irradio o sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha dão. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me a usar em ti. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo flui até mim. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os raros. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi na tendência. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. Eu irradio sucesso e prosperidade. Tudo foi na tendência. 1. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 5. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu irradio sucesso. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 6. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 7. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 9. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 10. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 7. Eu irradio sucesso e prosperidade. 11. Tudo flui até mim. 11. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 12. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 12. Quanto mais agradeço, mais... 12. Estou cheio de gratidão e alegria. 13. E eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 13. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 14. Sou grato e muito feliz por isso. 14. Minha conta bancária cresce diariamente. 15. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. 16. Sou grato e muito feliz por isso. 16. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 17. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 17. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 18. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar com você. 18. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 19. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 20. Eu irradio sucesso e prosperidade. 21. Tudo flui e tem bênçãos na minha vida. 21. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 22. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 22. Quanto mais agradeço, mais eu estou cheio de gratidão e alegria. 23. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 23. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 24. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Eu irradio sucesso e ser esperado. 24. Minha conta bancária cresce diariamente. 25. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 25. Riqueza entra em minha vida diariamente. 26. Sou grato e muito feliz por isso. 26. Do meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 27. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 28. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 28. Quanto mais agradeço, mais subo motivos para estar grato. 29. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 29. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 29. Eu irradio sucesso e prosperidade. 30. Tudo flui até mim. 30. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 31. O dinheiro está fluindo para mim. 31. Tenho avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 31. Quanto mais agradeço. 32. Estou cheio de gratidão e alegria. 32. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 33. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 34. Sou grato e muito feliz por isso. 35. Minha conta bancária cresce diariamente. 35. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 36. Riqueza entra em minha vida diariamente. 37. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 37. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 38. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas obras. 38. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 39. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 40. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 41. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 41. Eu irradio sucesso e prosperidade. 42. Tudo flui na terra e bênçãos na minha vida. 42. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 43. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 44. Quanto mais agradeço, mais... 45. Estou cheio de gratidão e alegria. 45. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 45. Estou bem com a vida e manifesto a sua vida. 45. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 46. Sou grato e muito feliz por isso. 46. Minha conta bancária cresce diariamente. 46. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 47. Riqueza entra em minha vida diariamente. 47. Sou grato e muito feliz por isso. 48. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e ter uma abundância. 48. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. 49. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 49. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 49. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 49. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 50. Eu irradio sucesso e prosperidade. 50. Tudo flui até mim. 50. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 50. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 51. Estou cheio de gratidão e alegria. 51. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 51. Estou bem com a vida. 52. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 52. Sou grato e muito feliz por isso. 52. Eu irradio sucesso. 53. Minha conta bancária cresce diariamente. 53. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 53. Riqueza entra em minha vida diariamente. 54. Sou grato e muito feliz por isso. 54. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 55. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 55. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 55. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 55. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 55. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 55. Eu irradio sucesso e prosperidade. 55. Tudo flui até mim. 55. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 55. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 55. Estou cheio de gratidão e alegria. 55. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 55. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Eu irradio sucesso. 55. Minha conta bancária cresce diariamente. 55. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 56. Se riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e o dinheiro está fluindo para mim. 56. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 56. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 56. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 57. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 57. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 57. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 58. Eu irradio sucesso e prosperidade. 58. Tudo flui até mim. 59. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 59. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 59. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 60. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 60. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 61. Sou grato e muito feliz por isso. 61. Eu irradio sucesso e prosperidade. 61. Minha conta bancária cresce diariamente. 61. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 62. Riqueza entra em minha vida diariamente. 62. Sou grato e muito feliz por isso. 63. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 63. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 64. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 64. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 64. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 65. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 65. Eu irradio sucesso e prosperidade. 66. Tudo flui na fé. 66. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 67. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 67. Quanto mais agradeço. 67. Estou cheio de gratidão e alegria. 67. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 68. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 68. Sou grato e muito feliz por isso. 69. Minha conta bancária cresce diariamente. 69. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 69. Riqueza entra em minha vida diariamente. 70. Sou grato e muito feliz por isso. 71. Do meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 71. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 71. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 72. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar com ela. 71. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 71. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando-me. 72. Eu irradio sucesso e prosperidade. 72. Tudo flui até mim. 73. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 73. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 74. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 75. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 75. Sou grato e muito feliz por isso. 75. Minha conta bancária cresce diariamente. 76. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 76. Riqueza entra em minha vida diariamente. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 77. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 77. A cada instante, a vida me concede na minha vida. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 77. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 77. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 78. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 78. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os gratos. 79. Eu irradio sucesso e prosperidade. 79. Tudo flui até mim. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 79. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 80. Quanto mais agradeço, mais... 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Eu irradio sucesso. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 81. Riqueza entra em minha vida diariamente. 81. Sou grato e muito feliz por isso. 81. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 81. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sobre quatro. 81. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos da minha vida. 81. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 81. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 81. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 81. Eu irradio sucesso e prospero em mim. 82. Tudo flui até mim. 82. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 82. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de aprovações. 82. Eu tenho uma abundância de fontes inesperadas. 82. Estou cheio de gratidão e alegria. 83. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 83. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 83. Sou grato e muito feliz por isso. 84. Minha conta bancária cresce diariamente. 84. Sou grato e muito feliz por ser próspero e ter uma abundância por dinheiro. 85. Riqueza entra em minha vida diariamente. 85. Sou grato e muito feliz por isso. 85. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 86. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 86. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 87. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 87. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 87. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 87. Eu irradio sucesso e prosperidade. 88. Tudo flui até mim. 88. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 88. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 88. Estou cheio de gratidão e alegria. 89. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 89. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 89. Sou grato e muito feliz por isso. 89. Eu irradio sucesso e prosperidade. 89. Minha conta bancária cresce diariamente. 89. Sou grato e muito feliz por isso. 89. Riqueza entra em minha vida diariamente. 89. Sou grato e muito feliz por isso. 90. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos. 90. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 91. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 91. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 91. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 92. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 93. Eu irradio sucesso e prosperidade. 93. Tudo flui até mim. 94. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 94. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 95. Estou cheio de gratidão e alegria. 95. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 96. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 97. Sou grato e muito feliz por isso. 97. Minha conta bancária cresce diariamente. 97. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 97. Riqueza entra em minha vida diariamente. 97. Sou grato e muito feliz por isso. 97. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 97. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 98. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surge motivo para estar grato. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 99. Eu irradio sucesso e prosperidade. 99. Tudo fluir até mim. 99. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 99. Quanto mais agradeço, mais. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Estou bem com a vida. 99. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu irradio sucesso. 99. Dois. 99. Minha conta bancária cresce diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Riqueza entra em minha vida diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. O meu dia a dia expressa os sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sorpresas. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os carros. 99. Eu irradio sucesso e prosperidade. 99. Tudo flui para a tempo. 99. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 99. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Minha conta bancária cresce diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Riqueza entra em minha vida diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. O meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os raros. 99. Eu irradio sucesso e prosperidade. 99. Tudo flui na tendência e bênçãos na minha vida. 99. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 99. Quanto mais agradeço. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu irradio sucesso. 99. Minha conta bancária cresce diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Riqueza entra em minha vida diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. No meu dia-a-dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas vidas. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, 99. Ajudando os outros. 99. Eu irradio sucesso e prospero em mim. 99. Tudo flui até minhas bênçãos na minha vida. 99. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 99. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Estou bem com a vida. 99. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu irradio sucesso e prospero. 99. Minha conta bancária cresce diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Riqueza entra em minha vida diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o grato. 99. Eu irradio sucesso e prosperidade. 99. Tudo foi até mim. 99. Eu mereço ser próspero de ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 99. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 99. Quanto mais agradeço, mais. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 99. Sou grato e muito feliz por mim. 99. Minha conta bancária cresce diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 99. Riqueza entra em minha vida diariamente. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui na tendência. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim a avalanche de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo o que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito doce por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sugestões. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bem com a vida. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz para ser próspero e ter uma abundância de dinheiro. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sumiras. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os atos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. E ter uma abundância de dinheiro. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 100. Eu me pergunto por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sumiras. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-os. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sumiras. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grátis. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo foi até bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por ti. 100. Eu irradio sucesso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os gratos. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu irradio o sucesso e prosperidade. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanche de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar crescendo. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando os outros. 100. Eu irradio o sucesso e a prosperidade. 100. Tudo flui sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os lados. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero de ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até bênçãos na minha vida. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Quanto mais agradeço, mais... 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O dinheiro está fluindo para mim. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos na minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Se riqueza entra em minha vida diariamente, 100. Sou grato e muito feliz para mim avalanches de abundância. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui até mim. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Eu consegui segurança financeira em minha vida. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Minha conta bancária cresce diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por ser próspero. 100. Riqueza entra em minha vida diariamente. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas surpresas. 100. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar crescendo diariamente. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu irradio sucesso e prosperidade. 100. Tudo flui a sempre. 100. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 100. O dinheiro está fluindo para mim avalanches de abundância, de fontes inesperadas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Estou bom. 100. Anci МУЗЫКА 100. Estou bom. 100. Amém.